Música Eu quero olhar na face do meu criador Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou Eu quero, eu só quero, eu só quero Eu quero, eu só quero, eu só quero Eu quero, eu só quero, eu só quero Pela graça de Deus, nós somos salvos por meio da fé É o que diz a Bíblia E isso não é virtude nossa, é um presente de Deus Música A Bíblia diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar Nem o seu ouvido tapado para que não possa ouvir O mesmo Jesus que ouve as orações Que perdoa os pecados e salva as pessoas No culto de domingo nas igrejas Também ouve a sua oração Perdoa os pecados e salva no seu local de trabalho Na sua residência, no seu local de estudos Jesus, até na calçada da rua Até na calçada da rua, dentro do seu automóvel, da condução Esteja onde você estiver Desde que você o busque, desde que você o busque de todo o seu coração Jesus disse Se uma pessoa vier a mim De maneira nenhuma, eu vou jogá-la fora Jesus não joga pessoas fora Jesus não descarta pessoa alguma Muito pelo contrário Jesus disse Jesus disse Eu vim ao mundo Para salvar e buscar O que se havia perdido Mas ele não vai salvar Ele não vai perdoar Ninguém Nem pela força E nem pela violência Jesus somente Irá perdoar e salvar Aquele que crer no seu nome E se arrepender E se arrepender Dos seus pecados Jesus disse Eu sou o caminho Ele não nos deu Uma segunda opção Jesus disse Eu sou a verdade Ele não nos deu Uma segunda opção Jesus disse Jesus disse Eu sou a vida Ele não nos deu Uma segunda opção E de acordo com a Bíblia Ninguém Absolutamente Ninguém Segundo a Bíblia Consegue chegar a Deus Se não for Por Jesus Porque há um só Deus É o que diz a Bíblia E um só mediador Entre Deus E os homens E o seu nome É Jesus Aquele que se entregou Pelos nossos pecados Tem poder para nos perdoar E nos dar A vida eterna Porque também Debaixo do céu Diz a Bíblia Nenhum outro nome Há Dado entre os homens Pelo qual Devamos ser salvos A Bíblia também nos diz Que Deus Exaltou A Jesus Cristo E lhe deu Um nome Que está Acima de todo nome Para que Ao nome De Jesus Se dobre Todo o joelho Inclusive Os meus E os seus E toda língua Confesse Que Jesus Cristo É Um Senhor Para a glória De Deus Pai Se hoje Você ouvir a voz Do Espírito Santo De Deus Diz a Bíblia Não endureça O seu coração Mas Entrega O teu caminho Ao Senhor Aceite a Jesus Agora mesmo Se você crer Que Jesus É O nosso Salvador Arrependa-se Dos seus pecados Se você acredita Que Jesus Morreu na cruz Para nos dar O seu perdão Volte Volte correndo Para Deus Se você Crer nele E realmente O ama Confia nele Se você quer receber A vida eterna Que só Jesus Pode nos dar E o mais Ele fará Porque Jesus Somente Jesus É A salvação De Deus Para Guapenirim Rio de Janeiro Se hoje Você ouvir A voz Do Espírito Santo De Deus Não endureça O seu coração Sem Música Vamos Música 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 Se inscreva no canal.